E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E claro, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Gears Evolved Só que dessa vez eu tô com Eros aqui, mano Pra trazer pra vocês mais um desafio que eu vou cumprir, beleza? E dessa vez eu vou fazer ele full... Pera aí Cajado dourado Eros full causado de... Cajado dourado, beleza? Meu Deus, cara Velho, isso me deixa um... Tá com uma raiva em mim, velho Sempre deixa, cara, o buffzinho ali, cara É pro ADC, mano O buff é do ADC, velho O buff é do ADC, cara O ADC tem que pegar o buff primeiro Agora o cara vai morrer ali, ó Meu Deus do céu, velho Não dá pra entender os caras desse, velho Eu tô zarpando Por que você tem que pegar o sol, você me perguntou? Vou ficar aqui em cima Grupo, up! Cara, essa skin dele é muito linda, velho Que que é isso, cara? O skin mais linda que tem pra ele é essa aqui, mano O que o cara tá fazendo lá igual o louco, mano? Beleza, já começamos aqui com o item Deixar uma guardezinha aqui Nossa, ela matou o Ender Cleopter Boa Sem prestar atenção no mapa, galera Tá, beleza Acho que não vai dar em nada ali Vou dar um dano na torre aqui já Cadê o time deles, velho? Por que que os minions foram pro outro lado, mano? Lupus ali A gente dá uma vazadinha básica Beleza 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 Vamos ver o que que vai dar aqui, mano Beleza Beleza Mais um que nós vamos levar aqui Boa sorte Boa sorte dela Só vai pular aqui, quer ver? Não Só vai pular aqui é meio que quase fixe Beleza 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 Peguei o buffzinho É assim que tem que ser Nossa, o Electro foi atrás do cara lá na rua Boa demais O Electro jogando bem pra caramba Estou só segurando o lane Estou só segurando o lane Estou só segurando a torre aqui de cima de novo, velho Perderam 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 Boa Ui, olha só na hora o Stratx ali, mano Sorte Jesus Vai, vai, vai Vai Essa, velho Cagadão Vou ficar aqui só pra segurar os minions que vai vir de novo Morreu, tchau pra ti Cagadão Double Kill Um inimigo Has been killed Protect our tower Ui, cara Eu já jurei que ele ia Ai, peguei o buff ainda, Delice Jurei que ele ia o Taki, mano Ali já era, né Beleza Pandoreta ali Por que que ela botou uma ward bem onde estava a minha ward, cara Eu não entendo Vem, 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 vem Jesus Beleza Pré-compra de novo Nossa O bagulho pegou em mim, velho Morre aí, lopes Beleza Agora tem que zarpar Nossa Que cachorro filha da mãe Latina agora, velho Eu fui escutar Ver um vídeo meu esses dias E daí, pá Botei no máximo Só pra ver, tá ligado Quando eu vi O cachorrão latina atrás, velho Que eu pensei que nem pegar Derrubbei a parada ali Dragão exterminado Oxi, 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 oxi Vamos, vamos Sai Sai que vai dar ruim aí Morri Morri, morri, morri Ah, cara Eu tava 5 barra 0, velho Meu Deus Sabia que ia dar ruim ali, mano Strath na Disney lá em cima Vou falar também Ele falou que nem viu Por isso que é bom Sempre tá dando mapa, velho Como é que tu não vai ver uma TF, velho Não tem ninguém onde é que tu tá Tu não viu ninguém Pô, alguma coisa tá acontecendo, né Ah, mano Tá de zoeira com a minha face, né, velho Agora vai lá e rouba o kill do cara lá Nossa Beleza, recita logo, Hit É uma hora pra recitar, mano Nossa, mano Nossa, mano Se o Strath tivesse olhado ali naquela hora, mano Ai, meu Deus do céu Cara, que droga, viu Nossa, errou bonito, hein Vem com a freinha Eu vou pinhar Eu vou pinhar você para as árvores O Lupo só com a Pandora, velho Bem malandrão, né Bem malandrão, esse Lupo daí Nos heróis foram matados Traz as flames Cadê minha ult agora? É Droga Me fudim Uh, me ferrei Nossa, que foi isso Mas levei a bichita ali O cara vai se... Beleza Vamos ver Nossa, o outro ADC tá 1 barra 4, velho A Freud, né Aeros é muito bom, cara Pra mim, um dos melhores ADC que tem no game é o Aeros Não adianta Aeros é muito bom Vamos, time Auxilia, time Meu Deus Por que o time avançou assim, velho Nossa, errei agora a habilidade Beleza Ah, mano, tá de brincadeira comigo Meu Deus do céu Electros e coisa off Olha ali Os caras ali Ah, mano Aí já era Aí já era, mano Eu tô cabelo de troll, tá ligado Matei mais que geral E morri menos que todo mundo, cara Olha ali Tempo que ficou off Foi ali pra morrer Meu Deus Parece que é mentira, mano Matou os dois Nossa Double kill lindo, mano Posso ficar na mira da freia, né Morri Morri, morri Ai Nossa senhora GG Meu Deus Meu Deus Que time troll da pega, mano Mano do céu O que que é isso, cara Não dá pra acreditar no time desse, mano Jesus amado Bom, galera Essa foi a partida Espero que vocês tenham gostado A gente ficou 7 barra 4, velho Com uma build dessa, irmão E olha o ADC ali embaixo Quantas que ele ficou 2 barra 5 Com uma build normal, velho Não dá pra entender Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí mais uns desafios pra mim Que eu vou tá fazendo todos Beleza E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Sapeca o like Que ajuda muito no canal também O like de vocês ajuda muito Compartilha com o amigo de vocês E o cachorro aqui não para de like Mano, eu tô louco Tô louco, tô louco Ui, cachorro chato Enfim, galera Compartilha com o amigo de vocês O vídeo aí O canal, beleza Que ajuda muito também Se inscreve se você não é inscrito Ativa aí o sininho Pra receber notificação de todo vídeo novo E não perderia uma novidade Lembrando vocês Que vai ter aí Vários Vai ter aí live no canal E outros games Enfim Já já Até mês que vem, beleza E é isso, galera Sapeca o like Que ajuda muito, muito, muito mesmo E é isso, galera Obrigadão Fica até o final do vídeo Tamo junto Até o próximo É nóis E falou